Preparem as suas mochilas e não esqueçam as lembas e o miruvor, porque amanhã nós vamos para Gondor. A primeira era chegou no Histórias Não Contadas, e sim, nós vamos falar sobre Três Espadas. Assim como Lúcia adentrou em nave através de um armário mágico, nós vamos adentrar na primeira era através de uma viagem a Gondolin, onde nós vamos conhecer a origem dessas Três Espadas Lendárias da Terra-média. Só lembrando que o Histórias Não Contadas, apesar de ser coerente com todo o legendário e todo o material canônico, ele tem sempre uma história criada em cima disso, então nós temos sempre o poderia ter sido assim, e se fosse assim? Então se você quiser saber tudo o que realmente tem de canônico sobre essas espadas, eu sugiro que você assista o TT 193 com o Sérgio, onde ele explica certinho, exatamente sobre essas Três Espadas que nós vamos falar sobre a história amanhã. Assim você já mata a sua curiosidade e já se prepara para a história. E nós vamos introduzir a Primeira Era como a Terceira Era. Sim, nós vamos usar o Bilbo para isso. No filme, Frodo sai pouco tempo depois do Bilbo ir para Valfenda, mas no livro esse tempo é bem mais longo. E é nesse tempo que Bilbo fica em Valfenda que ele escreve praticamente todo o livro vermelho, e toda a história dos elfos que nós conhecemos como os Contos Perdidos, ou Silmarillion, ou A Queda de Gondolin, ou Os Contos Inacabados, enfim. Lá, Bilbo tinha material de sobra para poder escrever, além de pessoas que podiam contar muitas coisas para ele. Uma dessas pessoas era Glorfindel. Quem é Glorfindel? Glorfindel é um elfo muito irado da Primeira Era. Ele morava em Gondolin e morreu lá. Pois é, morreu lá. Mas depois voltou para a Terra Média e morava em Valfenda, na época que Bilbo estava lá. Se você quiser saber certinho essa história de bate e volta, morri e voltei do Glorfindel, você tem que conferir o TT número 42, onde o Sérgio explica certinho esse negócio e conta a história dele. E é o Glorfindel que vai levar o Bilbo e a gente até Gondolin amanhã. Um outro vídeo que eu quero muito que vocês vejam antes da história de amanhã é o 322, onde o Felipe conta a história da Simbelmin. Essa é uma flor muito especial. E vai ter um easter egg lindo numa parte da história. E para vocês entenderem essa referência e desfrutarem todo o easter egg de amanhã, eu sugiro vocês assistirem esse vídeo também. Se você ainda está começando a conhecer o Legendário, não conhece muita coisa da Primeira Era e não sabe direito onde é Gondolin, o que aconteceu em Gondolin, tem um vídeo do Sérgio, número 227, que conta mais ou menos a história. A gente ainda não tem nada específico sobre a cidade como a gente tem sobre outros lugares da Terra-média no TT. Mas com certeza logo, logo virá. Eu sei que tinha muita gente que estava esperando uma história do Tom Bombadil, mas ela virá. Já está escrita, prontinha e em produção. Mas me respondam aí nos comentários. O que vocês acharam dessa primeira história da Primeira Era? Curiosos? Ansiosos? Gostaram? Então comentem aí embaixo, curtam o vídeo. Se quiserem ajudar como padrinhos ou madrinhas, ou usar os nossos links para comprar na Amazon, ou assinar a Amazon Prime. E como vocês já viram, sexta-feira nós estamos no Submarino. Não esqueçam de dar uma conferida na nossa página lá. Tá linda! Eu sei, dá vontade de comprar tudo. Mas você pode comprar uma ou outra coisa, depois você compra uma e outra coisa, quando vem a gente comprou tudo. Né? Para quem gosta de ler as histórias, nós também temos os PDFs das histórias nos links abaixo ali na descrição. É só procurar. Você é um ótimo tradutor do português para o inglês? E se você quiser se desafiar a traduzir as histórias não contadas, você é muito bem-vindo. É só falar com Gustavo Fritz. O endereço dele está ali embaixo. Então, prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem Primeira Era, tem histórias não contadas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto